Começa o jogo, os primeiros segundos e a expectativa para esse jogo. Olha o chute de longe e o gol! Gol! Um chute de longa distância! Kevin, ele abre o placar aos 40 segundos do primeiro tempo. Ele recebe a bola, livre de marcação, dá um chute ali e a bola acaba desviando, acho que no Lourenço. E pega aí o goleiro Adriano Henrique, nada pode fazer, Davizinho. Que bola, né? A bola desviou ainda o Adriano Henrique. Corta a mesada. Ele chegou a olhar para cá agora. Eu não falo nada, eu não tenho opinião formada. O lançamento agora para o Tonho de cabeça, ele deixa no meio, gol! Gol! Do time da André Veículos Clínica da Face, no lançamento, o Tonho de cabeça, ele escora para o Daniel Poleto que vem de trás. Ele faz o chute, tira do goleiro César Celupi e é o gol da equipe do Pinheiros Belmar. Olha o André, a bola escapa. Ele trabalha com o Kevin, que devolve para o André, para o Rafael Zolini. Vai chutar, toca para o André e o gol! Gol! Do Pinheiros Belmar! A jogada começou com o André no meio. Ele tabelou com o Kevin, que devolveu essa bola. A defesa acabou indo, o Rafael dominou a bola e tocou na saída do Adriano Henrique. Só teve o trabalho de empurrar para dentro. Faz o segundo gol. As jogadas ali, sempre buscando a referência, o lançamento ali do Adolfo ou do André. Então agora precisa colocar essa bola no chão aí para tentar manter o placar. O chute do André e o golaço! Gol! Do Pinheiros Belmar! É o segundo gol dele, você vê. Ele com a perna direita, rola para a esquerda, bate no canto esquerdo e nada pode fazer Adriano Henrique. A sua TV digital. Perfuribel Poços Artesianos. 20 anos de experiência com perfuração de poços e assistência técnica especializada. Olha a bola ali agora, sobrando para trás. O chute, o gol! Gol! Uma jogada rápida. A marcação acabou falhando. O toque do David foi muito fraco, recuperou o Kevin. Tocou para o André e se posicionou por trás da marcação, fazendo o quarto gol da equipe do Pinheiros e o segundo do Kevin nessa noite, Davi. É, pois é, a equipe do Pinheiros... A equipe da André Veículos, Clínica da Face, estava um pouquinho melhor. Acabou fazendo algumas alterações, mudou o jeito de jogar e não se encontrou novamente. Olha a bola atrás. Vai preparar o chute! Gol! 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 O time da André Veículos, Clínica da Face e a bola começa ali com o Finato. Ele joga mais à frente para o Tonho, o Tonho escora mais atrás, livre de marcação, bate. Bate muito bem, não com muita força ali o Lourenço Chapete e faz o segundo para fora. E agora o Dani Poleto na dividida ali e o Fred acabou resbalando e bateu no... Acabou batendo aqui na grade. É, bateu ali. Eu acho que eles foram dividir essa bola e o campo está um pouco liso. Ele resbalou. E o Fred acabou resbalando ali. Não foi intencional, não. Não. Foi sem querer mesmo. Olha o chute do Tonho, gol! Gol! É, do time da André Veículos, Clínica da Face. Agora ali, a bola tinha voltado, a bola no meio. Bateu um chute muito forte ali. O Tonho... Futebol você... Opa! Futebol você acompanha aqui na Ação TV. Chafibir, tudo por esse...